Boa noite galera do Quintal do Vandão Hoje eu vou postar um vídeo mostrando para vocês como que faz um risoto de palmito Então com risoto de palmito eu vou usar dois caldos de legumes Óleo de azeite, vinho branco E requeijão, sal a gosto E aqui eu já preparei meu mizamplá Cortei o palmito em meia lua, cortei o palmito também em rodelas Tenho aqui cebola e manjericão Beleza galera? Então galera aqui eu estou, já dei uma refogada na cebola Coloquei o arroz arbóreo E você tem que ir mexendo, refogando o arroz Até o arroz ficar bem branquinho Tá? O ponto do arroz é quando o arroz está bem branquinho mesmo O que eu usei? Eu usei duas xícaras de arroz arbóreo Duas xícaras de chá E vai ser uma refogada para cinco pessoas Tá bom? É isso aí Galera, já refoguei o arroz Certo? Está branquinho o arroz aqui E agora eu vou usar o vinho Meia xícara de vinho seco Então você mexe Mexe até o vinho evaporar todinho Por completo Beleza? Você vai mexendo Só daquele cheiro gostoso para quem bebe um vinhozinho aí Delícia Então galera, é assim Agora vai secando o caldo Eu vou colocando mais Já coloquei aqui o arroz, né? O palmito Picado E agora é ir Mexendo, administrando por cerca de mais ou menos 20 minutos Lembrando que o arroz arbóreo Do risoto Tem que estar al dente, tá? Mas não muito al dente Vai do gosto de cada um Sal O gosto do arroz Se é al dente ou não Beleza? É isso aí É o seguinte Finalizei aqui o risoto Olha só como ficou lindo Certo? Agora eu vou montar aqui Vou fazer o empratamento Pega aqui galera, ó Risoto De palmito Bonito Certo? Coloquei aqui uns pedaços de palmito Folha de manjericão E aí eu finalizo O meu prato Com parmesão Beleza? É isso aí galera Tá feito aí mais um prato Mais uma receita Do quintal do Vandão É nóis Fechou Valeu a todos aí Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima No quintal do Vandão É nóis